Para você entender a importância de conhecer a pessoa com quem você pretende formar a sua família. Uma família, irmão, todas as famílias, sem exceção, elas sempre vão começar do mesmo jeito. Como que uma família começa? Deus disse, deixará o homem seu pai, sua mãe, unir-se-á, apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Olha, esse encontro de um homem e de uma mulher dentro da nossa cultura, ele se dá no namoro. Só que infelizmente, irmão, os nossos jovens, e não só os jovens na idade, mas eu digo as pessoas em geral, no nosso país e na nossa cultura, eles não sabem o que é namoro. Você pergunta para um garoto ou para uma garota, para que serve um namoro? Ele vai falar, ah, é para passear, para ir no cinema, para ir para a praia, para beijar, para se divertir. O namoro, irmão, não é nada disso. Não que não possa ter passeio, não que não possa ter diversão, não que não possa ter carinho. É claro que existe uma diferença muito grande entre carinho e carícia. Carinho, o pai faz no filho, a mãe faz no filho, quem está entendendo, diga bem. Carinho, carícia é só entre marido e esposa. Acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando, em uma linguagem alta. Irmãos, namoro não é relacionamento. Para que é um namoro? Namoro é conhecimento. Para que serve o namoro, pastor? Para o rapaz conhecer a moça. Para a moça conhecer o rapaz. Para o rapaz ir na casa da moça e ver como ela trata o pai e a mãe. Para a moça ver como o rapaz trata o pai dele, como ele trata a mãe dele. Aí, pastor, mas o que tem a ver, irmão? Irmão, pensa comigo, se o rapaz, ele é grosso, se ele grita, se ele maltrata a própria mãe. Como é que você acha que ele vai ser com a esposa dele? Vai ser um doce, pastor. Vai ser um cavaleiro, um gentleman. Você acha? Olha para o irmão e fala assim, me engana que eu gosto. Verdade, irmão. O rapaz, irmão, que maltrata a própria mãe, você pode ter certeza que ele vai ser um marido terrível. Só que olha para o pastor. A moça, ela conhece o rapaz e ela inverte as coisas. Quando ela vai se envolver com ele, ela já está toda apaixonada. Ela já não vê mais defeito. Então, ela percebe certas coisas, mas ela faz vista grossa. Quem está entendendo, diga bem. Ela vê ele chegando para a mãe, com todo respeito, tá? A moça vê o rapaz chegando para a mãe. Ô, véia! E a comida? Não sei o quê. E ela, ah, que bonitinho, que engraçadinho. Ela devia ser inteligente e falar, ih, esse camarada é esquisito. Ah, não, pastor. Ele é o meu príncipe encantado que vem no cavalo branco. Depois que você casar, minha filha, o príncipe vai embora e fica só o cavalo. Querida, querido, palavra de Deus, conheça a pessoa. A pessoa, irmãozinho, que vai entrar na sua vida, ela tem que pagar um preço. Não pode ser de qualquer jeito. Quem está entendendo, diga bem. O rapaz acabou de conhecer a moça, ele já quer chegar todo cheio de liberdade, colocando a mão onde não é para colocar. Falando coisa que não tem o que falar. Se a moça for inteligente, ela vai falar, ó, desculpa, mas não vai dar certo, não. E outra coisa, irmão. Namoro não é casamento, já falei. O rapaz não é dono da moça, nem a moça é dona do rapaz. Mas, se ele vê que não dá certo, se ela vê que não dá certo, qual é a coisa mais inteligente a fazer? É terminar. Pastor, mas pode. Irmão, tem caso que deve. Porque depois que casa, aí não pode separar mais. Aí é até que a morte os... Só que, como eu disse, as pessoas querem inverter as coisas. Elas estão namorando, o negócio está feio, mas não quer terminar. Aí depois que casa, que não pode mais, aí quer terminar. Aí quer procurar juiz. Não, aí, meu irmão, aí é joelho no chão. Deus, eu não fiz uma escolha tão inteligente como poderia fazer. Mas agora eu vou orar para o Senhor mudar essa situação, porque agora eu não posso separar mais. Agora é até que a morte os separe. Amém? Ai, pastor, mas eu não entendo por que que Deus permitiu. Irmão, Deus não obrigou você a casar com ninguém. Você casou com quem você está casado hoje, porque você escolheu. Porque você quis. Ninguém é obrigado. É uma decisão que você toma. Então, você que ainda pode tomar, tome direito. E eu que já tomei, pastor. Você que já tomou, já era. Estou brincando. Não é que já era, não. Para você, olha para o pastor, para você tem uma promessa. Principalmente, por favor. Principalmente, você que está na igreja agora. E que quando casou ainda não conhecia Cristo. Pastor, eu não era de Jesus. Eu não tive ninguém para me dar uma palavra como essa que o senhor está dando agora. Pastor, eu estou perdido. Não. Para você tem uma promessa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu? Agora, essa promessa é para quem está vindo para a igreja, tá? Para você que já está na igreja, que é solteiro, que conhece a palavra. A Bíblia diz que não é para você entrar em julgo desigual. Você tem que escolher direito. Casar com alguém que é da mesma fé. Pastor, mas a pessoa tem que ser crente? Irmão, é a melhor coisa que você faz. Pastor, mas é pecado casar com alguém que não é crente? Eu quero que você entenda o seguinte. Pecado não é errar, olha para mim. Erra quem vive junto sem ser casado. Quem casa nunca está pecando em casar. Só que a mulher, quando casa com um homem que não é da mesma fé, ela já está, anda bem, aceitando para a vida dela um fardo que ela vai ter que carregar. Porque ele não tem o mesmo pensamento, ele não tem a mesma visão. A mulher também não tem. Não tem os mesmos valores. Ela acha que beber é pecado, ele acha que beber é normal. Ela acha que assistir certas coisas na televisão, ou no filme, na novela, seja lá o que for, ela acha que aquilo tudo é pecado. Ele gosta, ele é viciado naquilo. Ela tem um linguajar santo, ele gosta de falar palavrão. Ela aprendeu que o fruto do Espírito é o domínio próprio. Ela gosta... Ela é o nome.